Olha, vamos falar agora sobre a situação que nós trouxemos ontem aqui no programa de um delegado de polícia que instaurou um inquérito. Não é eu, não é alguém aqui de Maringá que está denunciando, não. Quem denunciou foi o delegado de polícia de Curitiba que viu os vídeos publicados por um casal aqui de Maringá e no vídeo publicado na internet demonstrava ali que estavam dando bebidas alcoólicas para um cachorrinho. O cachorro, só para vocês entenderem, porque depois que a gente trouxe a reportagem aqui no programa, aí ferveu a notícia, começaram a divulgar quem seria o casal de Maringá, o dono do cachorro de Marialva entrou em contato com a nossa equipe e o cachorro é de uma família de Marialva. Pelo que o dono falou, ele não tem nada a ver com dizer-lhe uma brincadeira que aconteceu lá na residência dele. Foram dois amigos, casais, um casal que estava na casa dele que teria dado ali o líquido. Mas ele está informando que não é bebida. Diz que é água. É? Verdade que é água? A polícia tem como descobrir, hein? Com o perícia, inclusive com a perícia do próprio vídeo que mostra o vidro ali, o litro de vodka, viu? É a água que tinha lá dentro? A perícia, a polícia pode descobrir se era água ou se era vodka, viu? Nossa equipe foi até Marialva para ouvir o dono do animal e ele falou com a nossa equipe. Claro, ele não quer se identificar, mas ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver a reportagem, depois eu vou falar ao vivo com uma veterinária para a gente ver a situação aí. Vem comigo, Maringá. Vem comigo, Marial. Vem comigo, região. Coloca a reportagem no ar. Você, Cláudio Omar. O caso ganhou repercussão. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um cão tomando supostamente bebida alcoólica. O primeiro mostra um líquido vermelho sendo dado ao animal e depois, com uma garrafa, a bebida é colocada no bebedouro do cachorro. A imagem chegou também às autoridades. Um delegado da capital, especializado em crimes contra animais, decidiu apurar o fato e acionou a polícia de Maringá. Imediatamente confeccionamos boletim de ocorrência, relatório de investigação, mandei para o médico veterinário esse vídeo que atestou a prática de crimes de maus tratos, entrei em contato com o delegado da polícia civil de Maringá, que já está ciente do fato e se comprometeu a dar prioridade a esse caso. A gente espera que essas pessoas não fiquem impunes. Depois que a história ganhou repercussão negativa, o dono do cãozinho procurou a nossa equipe para dar a justificativa do que teria acontecido naquele dia. Segundo o dono, tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. É, foi apenas uma brincadeira que também, depois eu vendo de novo, não achei certo. Mas não tinha nenhuma maldade, não tinha nenhuma vida alcoólica. Foi apenas uma besteira que a minha amiga estava fazendo um vídeo, mandando para um amigo nosso e de repente caiu no Instagram dela normal, no feed. E um perfil fake foi, comentou e aconteceu tudo isso que aconteceu, mas a gente não teve nenhuma maldade. Porque eu amo o meu animal, eu cuido dele como se fosse meu filho, então não vejo maldade nisso. O dono mostrou o exame feito em uma clínica particular e que atesta que não há álcool no sangue do animal. O cão da raça Pug está desde filhote com a família, cerca de dois anos e sete meses. O homem conta que quando viu que a situação havia tomado essa proporção, ficou chateado e quer que tudo seja esclarecido. Foi um sentimento de tristeza, porque eu jamais iria fazer mal. Aí eu pensei em tudo, falei, vou atrás, vou fazer exames, vou mostrar que ele é um cão sadio, que ele é bem cuidado. E eu achei muito importante vocês terem entrado em contato conosco para vir visitar e ver realmente o que está acontecendo, como ele está sendo tratado, se ele está bem. E como vocês poderam ver, vocês viram os exames, então é isso. Ele também condena maus tratos a animais. Repudir, eu acho isso muito errado. E foi isso que aconteceu no sábado, repudir no domingo, faz dois dias que eu estou muito mal. Não estou nem comendo direito, porque as pessoas são muito maldosas, não sabem o que realmente aconteceu e estão falando muitas palavras maldosas contra mim e meus amigos. Qual é a mensagem que você deixa, então, diante dessa situação, infelizmente, tem que acontecer? É uma mensagem de aprendizado. Que nem tudo que a gente vê, a gente tem que postar, a gente tem que... Que às vezes a gente posta uma coisa e as pessoas aumentam, às vezes as pessoas jogam sem saber. Então, é pensar duas vezes antes de fazer uma coisa e antes de postar uma coisa também em rede social. Está aí ele. Ele não quis se identificar, com medo de alguma represária, mas ele falou para dar a versão dele. Então, vamos lá.